Olá todo mundo, eu sou a Isa. Cerca de duas semanas atrás eu fiz um vídeo falando do valor do meu guarda-roupa. Pra você descobrir o valor você vai ter que assistir ele, mas eu passei de nível nesse vídeo do 23 para 24 e hoje estou aqui não por causa do valor do meu guarda-roupa, mas pra falar que eu passei de nível de novo do 24 para 25 em menos de duas semanas. E eu vou explicar pra vocês como que eu fiz isso. A primeira coisa que vocês tem que fazer, se você quer passar de nível rápido, que nem eu estou passando agora, sério, é muito importante, se você não fizer isso, não vai adiantar nada. Primeiramente, você tem que participar de uma casa de moda ativa no rally. Eu participo da minha e a gente faz rally alternado, entre sofisticado e feroz. Não adianta você fazer aquele rally mais mechuruca lá, não... Você não vai ganhar muito prêmio, não vai adiantar muita coisa. Então você tem que fazer ou sofisticado ou alternado, entre feroz e sofisticado, que é o que nós fazemos. Então esse último rally foi sofisticado porque nós já tínhamos aberto as quatro bolsas grandes, podem ver. Ou seja, eu já ganhei 17 mil mais 16 mil em prêmios, o que me ajudou muito a subir de nível. E também todos esses prêmios da bolsa média e da bolsa pequena. Ou seja, se fizer uma conta aqui, a gente ganhou muita coisa em valor de guarda-roupa, então foi bem fácil subir mesmo. Então a primeira dica é essa, participe de uma casa de moda que faça rallies alternados. No caso, a minha não facilita pra quem é de nível baixo, a gente só aceita partir do nível 8. Na verdade, é um nível baixo. Então se você está no nível 8 e quer participar da minha casa de moda, é obrigatório entrar no grupo do WhatsApp. E você tem que ser bem ativa, sério, porque todo mundo colabora aqui. Então se você entrar, você não pode ser diferente. E isso na verdade vale para qualquer casa de moda, né? Se você entrar numa casa de moda, você está se comprometendo, você tem que cumprir tudo o que a casa impõe pra você cumprir. A segunda dica que eu dou serve pra todo mundo e todo mundo tem que fazer, que é sempre completar a maratona de estilo. Podem ver, a minha só falta um desafio pra eu completar, que no caso eu vou fazer o daily, né? Então aqui, cada semana, se você completar a sua maratona de estilo, você vai ganhar prêmios no valor de mais de 3 mil. Ou seja, vai te ajudar muito, sério, passam. Vai ajudar vocês demais, demais, demais. Vocês não podem deixar nunca de fazer. Me prometam de dedinho que vocês vão fazer, gente, sério. E a terceira, todas as minhas unhas quebradas. A terceira dica é, tirando os desafios do rally que você tem que fazer obrigatoriamente, você pode caçar desafios que você não vai gastar nada. Por exemplo, esse daqui, produz um visual com dois desses itens coral. E eu tenho os dois itens, o que acontece? Não vou precisar comprar nada, não vou gastar dinheiro. Eu posso criar aqui meu look, colocar qualquer coisa e enviá-lo e ganhar o prêmio. Posso ganhar de 4 pontos, né? E o de 5. Ou seja, eu vou ganhar de graça o dinheiro de entrar no desafio e os prêmios, porque eu não vou ter gastado nada pra entrar no desafio. Então, você caça os desafios, que você tem um item de dois, que daí o segundo você pode emprestar, ou você tem os dois itens, ou você tem tudo, todos os requisitos. Passam esses desafios, vocês nunca podem deixar de fazer, mesmo que não esteja no rally. Porque, gente, vocês só vão gastar tempo botando pra conseguir um ingresso. Só. E tirando tudo isso, é óbvio que você vai ter que fazer os desafios do rally, então você vai acabar gastando dinheiro e tendo que comprar algumas peças. Mas, basicamente, é isso. Foi assim que eu subi de nível. Não tem nenhum segredo, nada. Não tem nenhuma coisa milagrosa que eu ensinei aqui nesse vídeo. Eu só falei verdades, só falei fatos, só falei o que aconteceu comigo. E espero que consome pra vocês. Quando você tá em níveis baixos, você só precisa atingir 50 mil pra subir. Eu já preciso atingir 100 mil. Pra sempre, você vai ter que subir 100 mil. Então, se você continuar fazendo isso que eu fiz agora, você vai conseguir chegar no nível máximo em um ano. Eu acho que é possível. Eu já vi pessoas falando que chegaram em um ano fazendo isso que eu tô falando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de compartilhar com sua casa de moda. E de dar uma olhadinha na minha lojinha do Joê, que sempre tem coisa nova lá. Tchau! Tchau! Tchau!